E aí pessoal, sou o Darlene Edson Freitas e você, seja bem-vindo ao meu canal! Gente, o vídeo clicando aqui em gostei e se inscrevendo no canal para não perder nenhum vídeo no meu canal! Gente, eu estou aqui mais uma vez de óculos, mas é porque eu estou com muita preguiça de botar lente, por isso que eu estou de óculos. Mas, olha, tem até umas pinguinhas aqui, já está tudo borrado esse óculos, mas eu não tiro porque não quero botar lente agora. Mas então gente, eu ainda estou aqui no interior, na casa do meu avô. E gente, hoje o vídeo eu vou fazer um almoço para ele, porque ele saiu para trabalhar agora e a mais tarde ele volta para almoçar. E agora eu vou fazer esse almoço para ele, ou seja, para mim também, né? Porque eu vou comer e estou morrendo de fome. Mas então gente, o que eu vou fazer? Eu vou fazer apenas um arroz branco normal, porque eu não sei fazer essas coisas aí, tudo cheio de verduras, essas coisas, não sei fazer nada disso. Então eu vou fazer somente um arroz normal. Vou botar, gente, uma galinha caipira, gente, no fogo. Nunca botei uma galinha no fogo. Porém eu sei que vai demorar, né? Porque ele me disse, e também minha amiga, me falou que galinha caipira demora muito para cozinhar. Então eu não vou esperar ela cozinhar para eu poder comer, tá? Quando o arroz estiver pronto, já vou passar para dentro com o ovo. Olha, gente, a galinha está aqui, olha. Eu tirei do congelador, que ela está, tipo, ela já é dura, né, gente? E mais congelada. Aí deixei aqui para descongelar mais um pouco. Aí coloquei essas verduras aqui para eu botar ela para cozinhar. E isso aqui, né, gente? Para cortar. Agora cadê a faca? A faca está aqui. Aí, gente, a faca. Então vamos apenas colocar o arroz primeiro, né, gente, no fogo. Porque quando o arroz estiver pronto, eu já almoço. Não vou esperar essa galinha, porque, pelo visto, 24 horas para ela ficar pronta. Vou colocar agora para... no fogo, né? Não vou dizer para a fevereira, porque eu já vou botar o arroz logo. E, gente, olha só a criatividade desse povo da minha família, ó. Olha isso aqui, gente. Amarraram um fio para não perder o isqueiro. E, gente, todo mundo dessa minha família, tios, alguns primos, são inteligentes. Só eu que nasci com esse cérebro de Chernobyl. Então vou tentar ligar, né? Eita, de primeira, fé. Pelo menos aqui, gente, eu vou fazer esse almoço no fogão a gás, né? Porque lá em casa é naquilo elétrico. Imagine fazendo uma galinha caipira naquele meu fogão. Meu Deus do céu. O arroz que eu vi aqui, gente, foi esse aqui, olha. São Joaquim. Eu não sei se ele é... sei lá. Aquele... como é que se chama? Ah, me esqueci. Se ele é branco ou é... parbolizado, eu não sei. Mas eu apenas vou colocar ele dentro d'água e, tipo, se ele ficar coisado, ele vai ficar coisado. Se não ficar coisado, ele vai ficar coisado. É o que eu... Apenas vou colocar aqui, gente, no fogo, o arroz e vendo o que dá. Já tá bom, né? Já. Já tá ótimo. Tá aqui o sal. Pega a colher. Então, gente, enquanto o arroz se cozinha, né? No caso, eu vou cortar essas verduras aqui. Vou usar... Que é pra temperar galinha caipira, gente. Nunca fiz, tá? Então, vou usar uma cenoura. Vou usar esse tomate. Vou usar essas duas cebolas. E vou usar isso aqui, a batatinha. E, gente, agora cortar, né? Meter o aço. Gente, eu corto mais a cenoura do que tirar a casca. Eu tenho tudo. Eu sou muito bruto. Não tenho que fazer nada assim de leve, não. Eu arranco logo de tudo. Vamos cortar lá desse pedaço aqui. Ai, gente, como é que eu vou cortar isso aqui, pelo amor de Deus? Vou cortar assim, né, gente? Eu corto primeiro aqui. Ai, Guia me cortando. É assim? Mala que seja. Ai, formiga. Assim. Aí depois assim, né, gente? Ó, um quadrado, sei lá o que é. E agora? Gente, eu vou agora só cortar assim. Não sei, vai ser, né? Vai ser. Ele vai ter que perdoar. Porque eu não sei fazer nada disso, não. Eu vou colocar mais dessa daqui. Pra ficar aqui bem o gostinho. Vai ficar o gosto. Gente, olha aqui. Me cortei. Gente, olha o tamanho dessas cenouras. Vai ficar assim. Não tem nada não, né? Ó, gente, o tanto de cenoura. Vai ter cenoura aqui até meu filho dar uma dor de barril. Gente, eu não sei não. Não, não sei não. Ó. Pode começar. E aí E aí E aí E aí gente eu vou cortar um pouco ficando aqui nessa panela mas eu acho que isso já até é cortado o bicho congela como é que eu estou sabendo aí vai gente eu acho que já está tudo cortado e eu vou endoidando aqui ó gente está aqui um pedaço eu vou botar aqui dentro gente está dando muito trabalho está muito congelado isso sério descobriu o poder da faca gente agora vai descobrir o poder da faca finalmente cortei tudo quer dizer cortei não né arranquei na tora mas então gente o que é que eu faço agora vou colocar o sal né pegar aqui o sal gente eu não faço ideia da quantidade de sal mas vou botar isso aqui ai gente eu não sei se eu coloco tipo tudo logo de uma vez aqui acho que eu vou colocar ai não sei não sei gente eu acho que eu vou colocar só isso aqui só a carne com é deixa eu ver aqui com isso aqui isso aqui é o que pelo amor de deus não sei nem o que é e aí poxa cadê o colorau gente agora como é que eu vou fazer as coisas se não tem colorau eita como é que meu avô manda fazer uma carne se não tem colorau a bicha vai ficar branca é gente eu acho que não tem colorau pelo amor de deus eita gente cadê o colorau não tem não tem e agora gente como é que eu vou fazer isso olha cadê a geladeira como é que eu vou fazer gente essa se essa galinha caipira sem colorau a carne vai ficar branca branca poxa quem chegou gente meu avô acabou de chegar espero que ele saiba né se tem colorau ou não vovó por acaso tem colorau tem não vou comprar você vai vem ali né de fazer o coisa e vem olhar o arroz gente eu vou colocar um restinho de leite que tem ali tem aqui nessa vasilha mas tipo não é muito pessoal mas tudo dá pra dar um sabor a mais né e aí ae boy gente eu tô fazendo aqui tudo na doida eu acho que eu não vou nem deixar ferver porque já tá quente e tal aí vai tipo evaporar o leite todo né vou desligar vou desligar e pronto deixa aí está listo o arroz mas enquanto o colorau não chega né vou colocar um pouco d'água aqui pra botar ela tá aí fervendo um pouco né gente porque já como o povo disse que demora tanto isso vou deixar ela logo no fogo e aí e aí e aí e aí e aí e aí gente mas de queimar os dedos é grande gente meu avô acabou de chegar né e agora eu vou ver o que ele vai me falar sobre as instruções sobre essa galinha vamos ver o que ele vai dizer porque gente eu botei aqui a bicha só na água e tal vou apertar a gente saber jeito mesmo nunca fiz isso ó aqui vovô o jeito dessa galinha branca? sim eu botei aí pra ir fervendo por enquanto que não chegava o negócio aí do jeito que tá aqui eu posso colocar o colorau? olha mexer bota na água frita bota na água frita desmancha o colorau na água com o lado arroio não vai curar e ter jantar na soma mas só ele pode já tem determinado anto eu nem lembrei tem que ser acabado tá só a badajei tem pra desmanchar e aí eu coloco outras colheres e bota conta e aí eu coloco quantas colheres de coisa é só desmanchar né pronto aqui vovó é desse jeito o que vai dizer do tanto de verdura vovó e esse tanto de verdura eu boto todo em botar muita aqui gente pelo visto vai dar certo vou colocar gente também isso aqui logo né botar logo tudo aqui para fechar essa panela e pronto vovô aí é só fechar agora já olha o tanto de água acho que a tampa é essa tá nos ovos porque não vou esperar essa carne daqui que essa galinha fique pronto ó e aí ó e aí depois de muito tempo né de de fogo aqui nessa galinha ela já deve estar pronta e agora vou mostrar para vocês tá olha só gente não vou experimentar tá porque eu não estou com vontade de comer galinha nem nada com meu arroz com ovo e tô satisfeito mas olha a gente parece tá muito bom né ela é clara gente diga aí uma nota de 1 a 10 bota nos comentários é isso pessoal se você gostou desse vídeo clique em gostei deixe seu comentário tal que você achou do meu amor se eu tô assim uma chefe já e se inscreve no canal para perder nenhum vídeo do meu canal tchau tchau